E às vezes eu vejo pais querendo que a criança permaneça sentado, coma direito, escova os dentes, coloque roupa, se essa criança não vivenciou e não experimentou. Então, vocês estão vendo que este passo a passo é fundamental, necessário para o desenvolvimento de uma criança, ok? Depois que ela vivenciou, que ela explorou, que ela teve autonomia, esta criança dos quatro aos cinco anos, até o sexto ano, ela começa a se apropriar de conceitos e ideias. Não tem pasta de dente, o que eu faço? Não tem a comida que eu gosto, o que eu faço? Isso tudo é o que? Conceitos e ideias que foram vivenciados, explorados, desenvolvidos a autonomia, daí sim eu vou ter conceitos e ideias. E às vezes eu vejo nós como família querendo que a criança apresente um comportamento adequado que ela tenha, que ela saiba o que fazer diante de uma festa, que ela tenha ajustes na hora de sentar numa mesa, comportamentos adequados na hora que nós vamos no supermercado. Se essa criança não vivenciou, não explorou, não desenvolveu a autonomia, que conceitos e ideias que essa criança tem? Então, como vocês podem perceber, que tudo na vida é uma construção e nós estamos falando do ato de brincar. O ato de brincar é uma das ferramentas mais importantes para favorecer o desenvolvimento de uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Então, com isso, ficam minhas dicas de hoje. Lembrando que ao brincar, a criança vivencia, a criança explora, a criança desenvolve a autonomia e a criança desenvolve conceitos e ideias. E aí